Novas notícias do Glorioso no Fogão News. Enderson explica que transição para a Textor é em trave no Botafogo e busca reforços com currículo significativo. Treinador afirmou que já tem jogadores mapeados e queria equipe diferente para a estreia do Carioca, mas aguarda diretrizes sobre o que fazer até chegada de investidores. O Botafogo entrou em campo para atuar contra o Boa Vista nesta terça-feira, com uma equipe recheada de garotos, mas o plano de Enderson Moreira é que as coisas fossem diferentes. O treinador explicou, em entrevista coletiva após o empate por um a um, que o alvinegro já tem alvos definidos no mercado. Mas a coisa não caminhou pela transição da compra da Safi por John Textor. Claro que a gente queria já estar com uma equipe um pouco diferente, contar com alguns jogadores que tínhamos contactado. Queremos fazer esse estadual de maneira competitiva, não estamos aqui para fazer testes. Sabemos da grandeza do Botafogo, temos que ter equipe para buscar títulos. O clube vive um período de transição que é horrível para nós, o clube não consegue dar um passo à frente em situações que são importantes. Tem um novo dono, a gente está aguardando as novas diretrizes. Com certeza queria ter uma equipe com boa experiência, isso seria importante para os meninos, afirmou. Muito do desejo de Enderson passa por não colocar muita responsabilidade nas costas de jogadores jovens. Um exemplo disso é que dois dos alvos do alvinegro no mercado são Elkson e Rafael Carioca, atletas com mais de 30 anos. Era minha preocupação desde o ano passado, queria ter uma equipe madura desde o início. A gente não pode ficar esperando um time para o brasileiro. O estadual é extremamente importante. Estou fazendo tudo o que eu posso para tirar desses atletas. Nosso objetivo era ter avançado em muitas situações que tivemos que parar por essa aquisição do clube. Esperamos que os papéis possam ser assinados.